É da mulher É da mulher É da mulher É da mulher Tá risada, né? É da mulher Ai, mas já tá vestido É da mulher É da mulher Apeça aqui Apeça aqui Apeça aqui Pegou, pegou? Nada Nada Você viu a mão, solta Olha quem tá pintando Bota a mão pro governo Bota pro governo Bota pro governo Bota a mão Pegou, pegou Passar esse carro Vamos Pedalha não Dá vinte e a gente falta É verdade Vai montar, vai montar Vai montar Não, não Tá vinte e a macarrada Vai montar Ó Vai montar Vinte e a macarrada E a me que tu tá vinte e a macarrada Ã Paz Fui 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 Tá vinte e a macarrada Fui Fui Chegou? . 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 Então tá certo, hein? Ô, ô, ô Nelson Nelson Tá certo, deve ter todo lugar de ingesto aqui, hein? É, pô, eu tô Tá bem, né? Tá certo, deve ter todo lugar de ingesto aqui, hein? Tá certo, deve ter todo lugar de ingesto aqui, hein? Vem, 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 vem É, vem a quem, né? Vem, vem, vem Vem lá quem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vamos lá, vem Ficou? 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 Só sai quando a bola sai do outro lado Ficou? 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 Sim Ficou? Ficou? Estão batendo anyway Bora Ficou? É Que o vós Ficou? Está Vic . 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 Calma, calma 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 Calma